Olá, bom dia pessoal, aqui é o Bruno da Montanha, missionário. Vou relatar para vocês como foram os dias de trabalho, dos dias 246 aos 254 dias. Então a gente já chegou aí na reta final, na terceira etapa da construção, que eu vou mostrar para vocês agora. Então está aqui a entrada na casa do missionário, vai ser por aqui, aqui é o lugar onde a gente está fazendo concreto. Então tudo aqui já foi concretado, essa é a última etapa da obra, fechar esse salão aqui com parede, todas as paredes de bioconstrução. As fundações foram feitas de concreto, concreto e ferro. Aqui vai ser a parede de taipa de pilão. A gente tem ali as formas, vamos montar ali agora um reforço para poder parafusar uma tábua de cada lado e socar a terra no meio com a mão de pilão. Aqui vai ser a plataforma de entrada da casa. Aqui vai ser uma porta de correr, ali para a cozinha também. Bem aqui do lado, nessa direção aqui vai ter um biombo. Então quem entra no salão vai entrar por aqui e ali na frente vai ser onde tem a lousa. As paredes de cobre já secaram, estão bem secas. Falta só fazer agora a finalização aqui com as garrafas. Vamos ao Márcio preparando tinta. Vai pintar o banheiro hoje. Uma massa em duas garrafas, está tudo lá brilhando. Tem mais de cem garrafas. Vou mostrar para vocês o que foi feito aqui no banheiro também. Banheiro feminino já tem a parte hidráulica, né? Ali os registros, o chuveiro. Já tem aqui o vaso sanitário com a caixinha funcionando. Falta fazer uma pintura para depois colocar o balcão onde vai ser a pia e os armários. Depois portas sanfonadas, forro, parte elétrica. Bastante coisa. Aqui nós estamos cotando o preço de forro para fazer aqui. Vai ser o forro igual aquele lá, né? Do fundo, ó. Só que acompanhando o teto, né? Acompanhando o rampamento do telhado. Aqui atrás também foi feita uma extensão da lavanderia. Onde a gente vai fazer um coberto, né? A continuação desse telhadinho para lá, para poder estender roupa. Aqui chove muito na época do verão. E não tem onde secar roupa, porque esse varal até é bom, mas na chuva não dá para usar, infelizmente. Então aqui, ó, vocês veem que foi feita a parte hidráulica, entrando aqui para os banheiros. Tudo externo mesmo, ó. Depois a gente pinta ele também. E essa outra parede que nós começamos aqui, ó vocês veem como é grossa. Tem 37 centímetros aqui, essa fundação. Largura. Por dentro a gente preenche com um pouco de cimento e pedra. E aqui vai a hiperadobe. Aquela de saco de cebola, cheia de terra. Bom, esses foram os progressos desses dias. Nós vamos continuar agora focando nas paredes de taipa de pilão. E em breve nós vamos ter um mutirão da taipa de pilão também. E eu creio que, sem ser esse fim de semana, no próximo, né, a gente vai agendar. Logo, logo, posta ali no Instagram para quem quiser participar. Nós vamos ter também o mutirão da garrafa de vidro nas paredes, né. Vamos colocar no mesmo, do jeito que colocamos aquela, só que daí uma quantidade muito maior que vai lá na parede de copa. Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela ajuda. Esse mês, graças a Deus, tivemos muita ajuda, né, tanto dos voluntários quanto financeira. E pudemos avançar em várias coisas. Inclusive no poste de energia que vai ser instalado hoje aqui. Então é isso. Fiquem com Deus. E Deus abençoe vocês, as suas famílias. E vamos avante, terminar a casa dos missionários. Até a próxima.